Natanzinho E nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse, então volta pra mim É o Natanzinho Ela tá gravando e desdravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação E nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação Nem quando andei de avião pela primeira vez Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia sim, meu Deus do céu, que sensação E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que disse, então volta pra mim Natanzinho É o Natanzinho, é o Natanzinho, tô falando de amor Denis Xavier, o designer dos artistas É o Natanzinho, não toca seu coração E olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo nesse tempo o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pra o que deve é Eu e você já tá vestido nada de estrelas, era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo nesse tempo o nosso chegou, aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pra o que deve é É... Eu e você já tava escrito nada de estrelas, era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo E eu te amo tanto É na pegada do Natanzinho E eu te amo tanto Ai o rapido defende Dênis Xavier, o designer dos artistas A tua aliança de novo Seu Natanzinho Tua caminhão, amigo Vem comigo Tua caminhão A caminhão do Bré A caminhão do Bré que eu vou que vou Tentando A própria barra começou Eu brincandinha, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão a raiva Ai, me mamar Me mamar Me mamar Até o dia raiar Me mamar Vai, vai, vai Ai, me mamar Me mamar Me mamar Até o dia raiar Ai, safadinha É o Natanzinho É diferente É diferente É diferente É o Natanzinho Uau Olha que a caminhão do Bré que eu vou que vou Tentando A própria barra começou Eu brincandinha, ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a mão a raiva Ai, me mamar Me mamar Me mamar Até o dia raiar Você tá caixa e vai Ai, me mamar Me mamar Me mamar Até o dia raiar Ai, safadinha Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho E por amor Já fiz e farei tudo o que eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser Sabe, não esqueça as vezes que me perdo Se você tá comigo Se você tá comigo Tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história nunca Seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Te amar, te amar Da miseria Da miseria Ótima Estar contigo Todo dia Vou desistir Feliz pra sempre E fazer valer A pena O amor da gente Seja um Natanzinho Numa pegada Diferente E guio e de boninha E por amor Já fiz e farei Tudo o que eu puder E pra te amar Até quando Deus quiser Sabe, não esqueça as vezes que me perdo Se você tá comigo Tô contigo E sempre vou Tá tudo de mim Que vale a pena Estar contigo Até a última cena Que a nossa história nunca Seja um dia Só saudades e lembranças Eu queria Eu queria Te amar, te amar Não me seria Ótima Estar contigo Todo dia Poder viver Feliz pra sempre E fazer valer A pena O amor da gente Denis Denis Xavier O designer Dos artistas Depois de um dia Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Ela fica Ela fica E outra responde Eu vou Um tenta ir embora E outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não perder Ela Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar Cuidado pra não ir pra balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E outro com medo Se joga no meio Um grita Me esquece E outro Sussurra Pensa direito E sabe O que eu falei Pra não perder Ela Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Agora só vocês Pro lado e pro outro Vem comigo Tá bonito, tá bonito Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Dá um gritinho pra vocês Fortaleza Puta que pariu É de arrepiar Me desculpe o palavrão Desculpe o amor Volta pra mim Me perdoa É uma casinha Volto não Beijo não Tira a mão Não é não Hoje não tem Eu te amo No mundo que faz Eu te amo Hoje a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto Fraco tá forte Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sombra E copo na rua Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh Mari não faz assim Eu não quero te perder Errei mas me arrependi Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh Mari não faz assim Eu não quero te perder Errei mas me arrependi Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Matanzinho Você não vai mudar Matanzinho Mari Fernandes Matanzinho falando de amor Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sombra 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 Olha points Oh Mari não faz assim Ela se não avisar Mas me arrependi No 과정 Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Se não vai mudar Para de mentir Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Se não vai mudar Se não voltar pra mim Olha que tem que respeitar que ela tá dando ala Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copão na mão dançando em cima da mesa Que tem que respeitar que ela tá dando ala Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copão na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o capo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchendo o capo dela e ela gritando Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra O Nathazinho vai botando e ela gritando Empurra, ai, seu Nathazinho É o Nathazinho, Nathazinho, Nathazinho É o Nathazinho, Nathazinho, Nathazinho Falha, mas tem que respeitar Que ela tá dando aula, tá perdendo cachaça Como quem bebe água, tá sem limite E abre até ficar beba, tá de copão na mão Doçando em cima da mesa, tem que respeitar Que ela tá dando aula, tá tomando cachaça Como quem bebe água, tá sem limite E abre até ficar beba, tá de copão na mão Doçando em cima da mesa, hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca, eu enchendo o capo da linha Ela gritando empurra, 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 empurra Devagarinho que o Nathazinho gosta, vai Empurra, 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 empurra Mas eu enchei no capo dela e ela gritando Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra O Nathazinho vai botando e ela gritando É o Nathazinho, Nathazinho, Nathazinho Denis Xavier, o designer dos artistas Nathazinho, Nathazinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida avalada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz De dor do love que tu é fã Que é gostosinho, safadinho E a gente vai até de manhã E tu pedindo forte, eu botando vai Até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da roda Chega jogando sutiã Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã São Nathazinho São Nathazinho Vê, li, pra, meu, li Ah, caiu o DJ Calépe, o capitão Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida avalada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Outro pente no bote E eu botando vai Até de manhã Love gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Outro pente no bote E eu botando vai Até de manhã Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh 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 Denis Xavier, o designer dos artistas Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Se curo o choro que eu não mereço Seu coração, seu maior defeito É não ter defeito, não É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar Te enganando Te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tem tanto caramba Pra sair te procurando Segue e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz que eu tô te acompanhando Percebo que eu não te amo como você me ama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Me falta até desejo na hora de ir pra cama Seguro o choro que eu não mereço O seu coração, o seu maior defeito O seu maior defeito é não ter defeito, não É que o meu coração É que o meu coração só gosta de decepção Desculpa, mas não vou ficar Te enganando Se não merece o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tem tanto caramba, sair te procurando Me segue e vai ser feliz que eu vou te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Tô te acompanhando, bebê Segue sua vida que eu vou te acompanhando Eu tô te acompanhando Mais da União Forte Tereza Lindo demais Diego e Vitor Hugo Gostãozinho, sucesso Denis Xavier O designer dos artistas É nada assim Cê vai quebrar a tela do seu celular De tanto apertar e liga e liga E eu te recusar Meu coração era de vidro e tu quebrou Tentou juntar os cacos e se cortou E pro seu azar Não tá mais aqui o besta que temou Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal E a onda franzinho Pois teu sofrimento vai ser virtual Olha, você vai quebrar a tela do seu celular De tanto apertar e liga e liga E eu te recusar Meu coração era de vidro e tu quebrou Tentou juntar os cacos e se cortou E pro seu azar Não tá mais aqui o besta que temou Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Tu vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje teu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Foi bom tu ter me feito mal E a onda franzinho A onda franzinho no meio das bebezinhas Foi bom tu ter me feito mal Meu coração é vida louca Ele só quer saber de quem voar Não para que tem uma boca da putaria Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou nenê Diz era assim Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Mas tô amando você, mulher da porra Mulher da porra Mulher da porra Não para que tem uma boca da putaria Não para que tem uma boca da putaria Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo aqui virou nenê Diz era assim Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Mas tô amando você, mulher da porra Queria eu que tu fosse essa menina de hoje Que faz amor uma noite e depois faça Queria eu que você fosse só mais um poder Tô gostando de você, meu amor Oh, mulher da porra É o Natanzinho É o Natanzinho Mulher da porra Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Tá fingindo amar Essa pessoa aí Pode admitir que sente falta Do meu love, da minha pegada Tá tudo errado Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração mas não engana ele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Quero você Te amo Te amo A cada dia Amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Mas você me faz tão bem Calor da paixão, a chama do sucesso